O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está trabalhando para ampliar a transparência das suas ações. Para isso, está elaborando um novo manual de redação com o objetivo de tornar a linguagem mais acessível aos judicionados e à sociedade em geral. O professor Carlos André apresentou o projeto aos servidores em evento realizado no auditório da Câmara Municipal de Goiânia. O TCM vai atualizar a linguagem dos documentos e padronizar a redação jurídica simples. O que nós estamos querendo é que os servidores também façam parte para que eles se sintam também co-participos desse projeto. Eu tenho certeza que vai ser implementado no Tribunal uma linguagem simples para que todos compreendam e entendam aquilo que está sendo decidido no Tribunal. O professor Carlos André já faz um trabalho com o Tribunal desde o ano passado, realizando cursos e palestras. Agora, prepara a elaboração do novo manual de redação do TCM em conjunto com servidores, conselheiros e procuradores. Cada parte, cada texto do manual será feito em colaboração com esses agentes públicos aqui do Tribunal. Por quê? Porque o nível de especialidade, de especificidade de cada documento do Tribunal é o nível que demanda esse nível, essa percepção de cada um deles. Aí nós vamos, então, receber essas informações e transformar essas informações em linguagem simples. Com que finalidade? Com que a população do Estado de Goiás, dos municípios goianos, possa compreender com o nível máximo possível. A questão da linguagem simples não é uma linguagem chula, é uma linguagem que qualquer pessoa, quando pegar uma peça, um acordo, uma decisão do Tribunal, ela irá entender qual é a decisão que o Tribunal está tomando. E essa linguagem simples proposta pelo presidente, conselheiro Joaquim de Castro, com a participação nossa de todos os conselheiros, do superintendente do Tribunal, vai facilitar o entendimento de muitos vereadores, de muitos vereadores lá no município, de um vereador lá daquele pequeno município que não teve oportunidade, às vezes, de ter um estudo melhor, daquele gestor que também foi eleito legitimamente pelo povo, de participar, de entender o que está sendo aquele voto, o que está acontecendo com ele. Os servidores do Tribunal elogiaram a iniciativa de tornar a linguagem jurídica mais simples. A participação dos servidores é fundamental. O manual é feito, vai ser feito, para que os textos de todos os servidores possam ser compreensíveis e recebidos pelos nossos jurisdicionados de uma forma mais eficiente. Eu acredito que esse é um marco na decisão do Tribunal, exatamente pelo fato de ele ter sido projetado e estar sendo escrito a muitas mãos. Então, ele representa, de fato, a necessidade e a vontade dos servidores. E esse é um princípio básico de motivação que faz com que nós realmente nos sintamos autores, co-autores, co-participantes desse projeto. Então, essa é uma iniciativa maravilhosa, de muita sensibilidade do presidente Joaquim, que nos coloca na vanguarda entre os tribunais de contas, com um projeto feito a todas as mãos de todos os servidores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.